Ai, ai, agora eu vou arrumar essa casa, tu moçona! Um Brad Pitt furou meu olho Pegou minhas paradinhas, isso é roubo Os maus costumes dessa família Começaram a prejudicar a minha Vou naquela casa Hoje o pau vai quebrar Abre aí, vizinha Que o ladrão eu vim buscar O que tu disse aí? Tu vai ver se tem ladrão aqui É você Veio aqui na minha casa pra tentar me ofender Mas não vou me rebaixar ao mesmo nível que você Opa, espera aí Devolve os trem do Romarim Com o Brad Ele chamou o Romarinho E deu nele o Miguel Só porque ele é burro O Brad quis aparecer Ah, mãe, peraí, eu não sou burro não, mãe Romarinho, fica na sua que eu vou resolver aqui com a cruzidete Ah, você quer saber? Ah, você quer saber? Burro mesmo Burro, burro, burro E tem mais Não tô com paciência pra barraqueira não Dá licença Passar bem Bata na minha Aí, na minha Aí, essa mulher, ela tá achando que o quê? Ela tá achando que o quê? Peraí Sabe o que você vai fazer? O quê? Você vai ter os melhores videotais do mundo Do mundo Bora, Romarinho? Você vai ver Bora, amor Você vai ver Desse jeito você pode brigar todo dia Hum, hum